Então, na continuação da discussão da segunda lei, a gente vai falar do teorema de Carnot e do que ele significa. Bom, o que o Carnot, o Sadi Carnot, um engenheiro francês, pensou é em conceber uma máquina que fosse a mais eficiente possível, a máquina térmica mais eficiente possível. Eficiente e uma máquina idealizada não só do ponto de vista construtivo, mas principalmente do ponto de vista dos processos pelos quais a máquina se utiliza para desenvolver trabalho a partir de calor, que é o propósito de uma máquina térmica. Então, a ideia do Carnot é construir uma máquina em termos de processos reversíveis. E como vocês lembram, a reversibilidade está associada a processos quase estáticos ou quase equilíbrio. Que significa que, por exemplo, na minha máquina térmica, colocada aqui esquematicamente, eu tenho um pistão, por exemplo, conectado a uma roda. E eu tenho aqui uma temperatura e uma pressão e o que acontece, eu faço pequenas alterações nessa pressão e nessa temperatura, que são alterações infinitesimais através da transferência de calor ou de trabalho. De maneira que, se eu vou caracterizar cada um dos estados dessa máquina, ou se eu estou fazendo uma sequência de processos desde um estágio inicial até um estágio final, aqui esse diagrama poderia ser em termos de quaisquer variáveis termodinâmicas, por exemplo, pressão e volume, como a gente está acostumado, mas poderia ser temperatura e entropia e assim por diante. Para mim, fazer o sistema de um estado inicial até um estado final, todo o caminho é constituído de estados de equilíbrio. Se eu causo uma perturbação muito abrupta nesse sistema, eventualmente ele vai entrar novamente em equilíbrio, mas no momento que eu causo essa perturbação, esse sistema não vai ter uma só temperatura, nem uma só pressão que caracteriza todo ele. Já que ele não está em um estado de equilíbrio, então eu não poderia falar em uma temperatura e pressão desse sistema. Ou seja, eu não poderia caracterizar esse sistema nesse diagrama por um ponto. Ele poderia ser uma área, ou ele poderia ser diversos pontos, ou ele poderia nem poder estar contido nesse plano. Mas se eu faço com que cada um dos estados pelos quais esse sistema passa sejam estados de equilíbrio, significa eu dizer que eu vou fazendo alterações infinitesimalmente próximas entre um estado e outro, a fim de sair do estado inicial e chegar no estado final. Dessa forma, em princípio, eu poderia reverter o processo e ir do estágio final ao estágio inicial sem aporte de energia ou de trabalho externo. Então, todos os processos mecânicos são isentos de fricção. Em cada passo infinitesimal, o equilíbrio termodinâmico é atingido. E como quando eu transfiro calor entre dois reservatórios que estão a temperatura diferente, essa transferência de calor, que é espontânea, quando as temperaturas são diferentes, é uma transferência espontânea e, então, ela não é reversível, ela é irreversível. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Ou seja, todas as transferências de calor têm que ser isotérmicas. Mas, então, como pode, se justamente calor é a energia transferida através da diferença de temperatura? Bom, a gente vai ver, em seguida, que se na medida que eu coloco calor no sistema, eu retiro o trabalho na mesma proporção, a energia interna do sistema não muda e a temperatura permanece constante. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma transferência de calor isotérmica, que, pela natureza dessa transferência, ela é irreversível. Então, essa máquina de Carnot, para que ela seja irreversível, ela precisa operar ou num processo, um conjunto de processos adiabáticos, ou processos isotérmicos. A gente já vai detalhar mais quais são as características desses processos. O que o teorema do Carnot diz é o seguinte. Nenhuma máquina térmica operando entre dois reservatórios de calor pode ser mais eficiente. que uma máquina que uma máquina é reversível. Essa, então, é chamada máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. O que o ciclo de Carnot proposto é o seguinte. Para que ela seja reversível, tem que ter processos isotérmicos ou adiabáticos. então, eu vou desenhar duas isotermas, tá? Esquematicamente. Vou chamar aqui de temperatura quente, temperatura fria, só para a gente ficar claro, né? Que essa é maior que essa. E duas adiabatas. Então, o meu processo consiste em percorrer esse caminho. aqui, então... aqui, então... exotermas... adiabatas... 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 esse de dois... esse de três... esse de quatro. Então, vai de V1 a V2 depois para V3 e depois para V4. Assim fica na hora. o que que constitui uma máquina térmica? O que que constitui uma máquina térmica? Constituir um dispositivo, né? que opera com alguns ciclos termodinâmicos que extrai... o trabalho... do calor. e para que ela seja útil, né? como uma máquina que opera continuamente, ela tem que operar numa sequência fechada de ciclos. termodinâmicos ou seja, ela sai de um estado e depois de algum... alguma sequência de processos termodinâmicos ela retorna ao mesmo estado inicial e vai fazendo isso continuamente. Então, esquematicamente, como a gente já falou anteriormente, eu preciso de dois reservatórios e um processo que aqui está representando a minha máquina que retira calor daqui parte desse calor se perde parte desse calor é transformado em trabalho. É fundamental que eu tenha dois reservatórios térmicos para que seja necessário. Quer dizer, eu preciso de um... de um gradiente de temperatura ou de um contraste entre uma temperatura alta e uma temperatura baixa. Vou tentar dar um exemplo simples de porque que isso é necessário. Imagina... Imagina que essa minha seringa eu vou usar como... para realizar trabalho, né? Então, ela... ela tem... de novo aqui o orifício obstruído, tá? As paredes são adiabáticas eu tenho uma resistência dentro da seringa eu posso transferir calor para o gás que está dentro dessa seringa na medida que... que eu queira mas o gás lá dentro não perde essa energia para o meio ambiente. Bom... se eu transfiro calor para o gás que está lá dentro da... da seringa desse pistão vai aumentar a temperatura vai aumentar a pressão ele vai expandir. Tá? Então, eu transformei calor em trabalho. Eu... eu poderia de outra forma esfriar todo o ambiente da sala ia diminuir a pressão ele também ia expandir. Agora... se ao mesmo tempo eu aquecesse toda a sala na mesma proporção que eu aqueço o gás lá dentro não acontece nada. Se eu vou sucessivamente aumentando 10 graus... a seringa está em equilíbrio com a sala em equilíbrio térmico. Eu aumento... vou aumentando na mesma proporção a temperatura aqui dentro e na sala. 10 graus aqui mais 10 graus na sala. E assim sucessivamente. Não acontece nada. Então, eu só vou ter um gradiente de temperatura que pode provocar nesse caso um gradiente de pressão e daí levar a aparição de uma força que vai realizar trabalho se eu tenho uma diferença de temperatura uma diferença de pressão e assim por diante. Então, qualquer máquina térmica tem que operar sempre entre dois reservatórios. Um que cede calor e outro para onde tu pode transferir o calor. excedente. Muitas vezes esse reservatório frio é simplesmente a atmosfera ou a vizinhança. Então, a gente está acostumado a não se dar conta de que ele está presente, mas ele sempre é necessário. Então, vamos tentar caracterizar cada uma das etapas que constituem o ciclo da minha máquina de Carnot. de novo, o Carnot concebeu essa sequência de ciclos para pensar em qual seria a máquina ideal do ponto de vista dos processos sobre os quais ela trabalha. não só na construção, o fato de ela não ter atrito e tal, que seria uma idealização mecânica, mas do ponto de vista dos processos serem reversíveis. certo? Bom, a etapa 1, o que a gente tem é uma expansão isotérmica. a temperatura TQ constante. olha, se ela é isotérmica, não muda a energia interna do sistema. e então, eu tenho que o calor aqui nesse ramo, né? a gente tem... então, eu tenho aqui que o calor é menos o trabalho realizado. bom, como que pode acontecer uma expansão isotérmica? olha, se o gás está se expandindo, certo? se não houvesse transferência de calor, esse gás ia se resfriar. mas então, se ele está se expandindo, ele está realizando o trabalho sobre a vizinhança, certo? agora, se eu transfiro o calor para ele na mesma proporção em que ele está realizando o trabalho sobre a vizinhança, a energia interna dele continua constante. tá? talvez aqui fosse melhor eu chamar de... de Q1, né? mas... certo? bom, como que eu calculo esse trabalho, né? se vocês lembram, então... como é isotérmica essa parte aqui sai para fora e a gente acaba que Q1 que é menos ω1 NK T quente ln de v2 sobre v1, né? aqui a integral é realizada entre o volume inicial e o volume final certo? lembra que eu sempre poderia escrever NK como NR, né? então eu poderia também aqui expressar em termos do do número de moles né? como v2 é maior que v1 v2 aqui, né? v1 aqui essa razão é maior que 1 esse logaritmo é positivo então Q1 maior que 0 quer dizer o sistema está recebendo calor agora agora eu vou tentar deixar aqui para a gente ir acompanhando aqui P etapa 2 então etapa 2 expansão adiabática então o que que eu tenho numa expansão adiabática? eu tenho essa relação entre volume e temperatura que a gente deduziu umas 3 ou 4 aulas atrás isso significa que v3 né? então é v3 tf é igual v2 tq ou em outras palavras v3 sobre v2 v2 é igual certo? então como é adiabática q2 é igual a 0 né? delta u2 aqui é 0 nesse caso eu tenho que eu tenho que né? então eu posso escrever como delta t certo? supondo que cv é constante como no caso de um gás ideal então aqui só só é relembrando na etapa 1 foi de v1 a v2 a temperatura constante agora é aqui foi de v2 a v3 v3 e a temperatura foi de tq para tf etapa 4 ou etapa 3 melhor dizendo a gente tem compressão isotérmica isotérmica temperatura f constante então variação da energia interna do sistema é 0 de novo da mesma maneira se o sistema fosse simplesmente comprimido ele ia aumentar de temperatura mas eu preciso que ele seja isotérmico ou seja que a energia interna não varie então como a energia interna que é q mais w não pode variar eu tenho que q 3 de novo e menos wt ou seja o sistema está cedendo calor na mesma proporção em que está recebendo o trabalho da vizinhança certo e nesse caso como v4 é menor que v3 essa razão é menor que 1 logaritmo negativo q3 é menor que 0 está perdendo e a etapa 4 e a etapa 4 compressão adiabática esse ramo aqui então de novo vai de v4 a v1 de t frio a t quente então delta u4 tá esse delta t aqui é menos vou botar assim delta t no ramo 4 delta t no ramo 2 e de novo eu tenho que v4 sobre v1 é igual sobre 2 certo então a gente o que a gente gostaria de examinar por exemplo é a diferença né se eu olho aqui para essa máquina térmica eu vejo que qf mais w é desculpa qf mais w é igual qq quer dizer esse calor que está sendo retirado do reservatório térmico mais quente parte está sendo transformado em trabalho e parte está sendo transformado em calor em calor que é perdido né então vamos examinar como que de que que depende esses dois calores eu tenho assim né nk t ln de v2 sobre v1 e por outro lado eu tenho q3 que é igual esse q1 é o o calor que está entrando q3 é o calor que está saindo né então vou só botar assim para vocês identificarem né nk por outro lado a gente também tinha assim né eu acho que eu que eu vou fazer tudo isso numa nova página para a gente poder ir acompanhando o que está acontecendo então de novo e por outro lado da expansão e compressão adiabática a gente tinha o seguinte v3 sobre v2 é igual t quente sobre t frio e v4 sobre v1 é igual t frio sobre t quente então a gente tem que v3 sobre v2 v2 é igual v1 sobre v4 né ou olhando o que a gente tem lá v2 sobre v1 é igual v4 sobre v3 dá menos 1 então eu posso escrever o meu q3 né o meu q3 eu posso escrever como n k tf ln v4 sobre v3 que é n k tf ln de v2 sobre v1 na menos 1 na menos 1 na menos 1 que é igual menos n k tf o menos virou esse menos né ln v2 sobre v1 agora comparando o q3 com q1 eu vejo que o que eu tenho aqui agora que é o meu q3 é exatamente o q1 menos o q1 dividido por t quente multiplicado por tf eu acho que aqui seria melhor a gente chamar q frio q quente para ficar claro o que está saindo da fonte quente o que está indo para a fonte fria né é claro que a nomenclatura aqui quente frio é só para identificar qual que está a temperatura mais baixa e mais alta né mas o importante aqui então que a gente fica com essa igualdade ou é desculpa mais Bom, se essa máquina acontece Que qualquer processo termodinâmico Um processo qualquer em ciclo Eu tenho um certo conjunto de coordenadas termodinâmicas Vou falar de novo em P e em V Mas poderiam ser outras E eu tenho um certo ciclo Que acontece em termos dessas coordenadas Em cada etapa Meu sistema está em cada um dos pontos Ao longo desse ciclo Bom, eu poderia descrever esse ciclo Em termos de isotermas adiabatas Isotermas adiabatas, isotermas adiabatas, isotermas E fazer um ciclo equivalente A uma máquina de Carnot Para aquele processo O meu desenho aqui não é muito bom Mas eu acho que dá para entender Cada um A máquina de Carnot tem um grande ciclo De duas isotermas e duas adiabatas Mas eu poderia fazer pequenos ciclos Me mover como Fazendo a mesma operação que essa minha máquina Mas ao invés de percorrer Esse caminho arbitrário Que o processo da minha máquina está realizando Eu faço um caminho bem próximo a esse Só em termos de isotermas e adiabatas Talvez Eu vou desenhar de novo Imagina que eu tenho Aqui um conjunto de isotermas E aqui um conjunto De adiabatas Eu tenho uma infinidade delas Então eu posso escolher Sempre que está Mais próxima Do caminho que o meu sistema original traçava E daí fazer um processo equivalente Ao da máquina Representado aqui em azul Que é uma máquina qualquer Mas em termos de processo reversível Ou seja Eu sempre posso ter um ciclo de Carnot Equivalente Para uma determinada máquina qualquer Eu acho que aqui ficou mais Mais claro Agora se eu faço Uma quantidade muito grande De isotermas e de adiabatas Eu posso aproximar A linha preta Que é um ciclo Reversível Carnot Para esse meu processo Que está em azul Certo? Então assim eu consigo Representar a minha máquina Em termos de um ciclo de Carnot Bom Como que eu posso Generalizar O que está escrito Aqui Bom Eu poderia Generalizar isso Dizendo que Eu somando Cada uma das etapas Etapas desse ciclo Reversível Essa quantidade De cada etapa A soma de todas essas quantidades Vai me dar zero Ainda melhor Que isso Eu poderia dizer Num ciclo Fechado Fechado E representando O ciclo Como uma infinidade De ciclos Infinitesimais De isotermas E adiabatas Ou seja Um ciclo De Carnot Equivalente Eu poderia escrever Como esse meu somatório Então No limite De ciclos Infinitesimais Eu poderia escrever Isso como Uma integral E uma integral Em um ciclo É uma integral De um caminho fechado Em que o calor Transferia Cada um dos ciclos Infinitesimais Certo Vai dar zero Eu posso representar Aqui Para ficar claro Que é um ciclo Revertível Voltando um pouco A máquina De Carnot A gente Tinha aqui o trabalho Dela vai ser o trabalho Em cada um Realizado em cada um dos ciclos Então A gente já tinha calculado Quais eram Se vocês Se a gente volta Lá nas etapas A gente tem O W3 E o W1 Então a gente pode escrever Que o trabalho É menos NK T quente LN De V2 Sobre V1 Menos NK T frio LN V4 Sobre V3 Como a gente tem Essa relação Entre os volumes A gente tem Que o trabalho Menos NK T quente Menos T frio LN De V2 Sobre V1 Como TQ É maior que TF V2 Maior que V1 Essa quantidade Que é positiva Como tem o menos O trabalho é negativo Ou seja O sistema Perde energia Na forma de trabalho Ou em outras palavras O sistema Realiza Realiza trabalho Sobre a vizinhança Que é o que a gente quer Extrair trabalho Da máquina A gente ainda poderia escrever O trabalho Como menos Q1 Mais Q3 Lembra Porque Essa expressão É Q1 Essa expressão É Q3 Q1 Q1 Então Se eu quisesse calcular A eficiência De uma máquina de Carnot O que é eficiência O que é eficiência Para mim É quanto foi realizado De trabalho Dividido Dividido pelo quanto foi gasto De energia Ou seja O calor Absorvido Da fonte quente Que é Que é então O Q1 Aqui de novo Lembra que O Q1 É o Q quente Então Então O Q1 É 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 o Q1 A gente ainda pode escrever A gente ainda pode escrever A gente tem ele em termos De V4 E V3 Que é o ramo 3 a 4 Mas Por causa Da relação Que a gente tinha Da expansão adiabática A gente também poderia escrever Ele em termos De V2 E V1 Então Eu tinha que Seria menos NK TFLN De V2 Sobre V1 E o Q quente Que é o Q1 NK T quente LN De V2 Sobre V1 Então A eficiência Fica 1 Mais Ou seja Como T frio É sempre menor Que ter quente E ambos São positivos A eficiência É sempre menor Que 1 A ideia Que o Que o Carnot Introduziu Que é muito importante É que a eficiência Da máquina Da máquina Então idealizada Por ele Que é a máquina Que tem a máxima Eficiência possível Quanto aos processos Sobre os quais Ela trabalha É que a eficiência Dessa máquina Não depende Das características Construtivas dela Nem do tipo De fluido Ou do tipo De processo Termodinâmico Que ela usa Na sua operação O que a gente Demonstrou aqui Com argumentos Bem gerais A gente Só usou A ideia De que O fluido Em que a máquina Estava operando Era um gás ideal Mas o que a gente Mostrou aqui É que a eficiência Da máquina Só depende Da diferença De temperatura Entre os dois Reservatórios Então Quaisquer que seja A máquina Como Essa diferença Aqui É Positiva Menor Que 1 A eficiência Da máquina Sempre vai ser Menor Que 1 Ou Se preferirem Sempre vai ser Menor Que 100% Quer dizer Não existe Uma máquina Térmica Que possa Atingir 100% De eficiência Quer dizer Transformar Todo O trabalho Todo o calor Extraído Da fonte quente Em trabalho Sem perder calor Para o meio ambiente Tá A gente vai conseguir Escrever Essas ideias Em termos Desse termo Que aparece Aqui Quer dizer Num processo Fechado Essa razão Entre o calor Transferido E a temperatura Onde ocorreu Essa transferência De calor Vai ser Sempre zero Num processo Irreversível A gente vai ver O que acontece É dessa Desse componente Que surge A ideia De entropia Certo Então Aqui Entram Alguns conceitos Fundamentais Que são Novos Na termodinâmica E que Vão ser Muito importantes Para a gente Poder pensar Em como é O funcionamento Dessas máquinas Térmicas Acabem Acabem